Então, gente, aqui eu tenho viscolinho, eu tenho mais ou menos 80 centímetros, 80 e poucos centímetros de comprimento desse tecido e eu vou usar pra fazer esse short sign, tá? Eu vou usar esse short como molde, como base, tá? Pra fazer o corte, porém eu vou deixar meu tecido com uma dobra só, tá? Eu tenho essa dobra aí no meio, esse vincado aí no meio que tá, eu vou usar como referência pra cortar um lado e depois cortar o outro. Então, aqui é um short bem simples, básico, ele não tem bolso, tá? Ele tem a cintura bem alta, eu vou dobrar assim, deixando a frente, desse jeito. Você escolhe um shortinho do comprimento que você quiser, tá? Shortinho, bermudinha, tá bom? Dobre assim, bem simples. Esse meu short já tem o cós bem alto, então não tem necessidade de usar um cós pra acrescentar e subir um pouquinho a cintura, tá bom? Eu vou começar cortando a lateral, tô deixando aí de início uns dois dedos de tecido, mas eu não preciso deixar tudo isso, tá? Uns dois centímetros é o suficiente. Eu vou cortar na altura desse short, tá? Vou usar ele como referência, então o meu vai ficar curtinho, tá? Aqui na frente eu vou deixar um centímetro de margem para a costura, vou descer aí o corte do gavião, aqui, tá? Nessa parte eu vou descer o corte, mas eu vou dar uma inclinada assim pra dentro de um centímetro, não vou descer reto, tá? E nesse comprimento eu vou levar o corte até do outro lado onde eu marquei o comprimento na lateral. E é isso. Aqui em cima eu vou descontar um dedinho e vou levar o corte até do outro lado, tá? Do outro lado eu não vou diminuir o comprimento, só na frente. Um dedinho, coisa de um centímetrozinho, tá? Um centímetro e meio. Então, o corte frente é esse. Agora eu vou cortar costas, eu vou dobrar meu short normalmente desse jeito, tá? Eu sei que dobrando desse jeito vai faltar tecido aí no gancho, então depois eu acrescento, tá? A mais. Então, na lateral eu vou cortar deixando aí a mesma quantidade de tecido pra margem de costura, que é mais ou menos dois centímetros, tá? O comprimento na lateral eu vou usar a frente como referência, tá? Pra ficar bem certinho, então eu vou medir aqui, tá certinho, tá o mesmo comprimento, frente e costas. Aqui, vou descer o corte do gavião, vou entrar mais um pouquinho o corte, eu sei que três dedinhos aí, ó, ficou pra dentro. Três dedos, tá? Ficou faltando jogo esses três dedos assim a mais aí pra fora. Vou cortar, então, ó, corto, não corto descendo reto, dou uma inclinada de um centímetro, um centímetro e meio, e o comprimento tem que bater igualzinho da frente, tá? Entre pernas aí, o comprimento é o mesmo, conferi. Vou levar o corte reto até do outro lado. Aqui eu vou acertar o corte, tá? Que não ficou retinho, então eu tô acertando somente. E é isso, tá? Agora eu só vou conferir tudinho, tá? Pra ver se tá tudo certo. Aqui eu deixei os três dedos de tecido a mais, tá? Então, vai ficar bem folgadinho, vai ficar nada agarrando aí no... entre pernas, tá? Não vai ficar desconfortável. Ó, lateral tá batendo o mesmo comprimento. Confere. Se não tiver, você já dá aí o seu desconto, tá? E aqui, no meio aqui, entre pernas também. Agora eu vou cortar. A saia do meu short. Eu vou usar a frente como referência, tá? Da largura pra minha saia. Você já pode fazer duas dobras e cortar, tá? Fazer aí os dois cortes da saia, porque ela vai ter o corte duplo, tá bom? Então, quando cortar, é espelhado o tecido, não esquece, tá? Vou colocar o meu shortinho, ó, a frente do shortinho. Eu vou dobrar essa parte aqui do gancho, tá? Assim. E vou levar próximo, bem juntinho aí da dobra. E vou cortar, copiando aí agora o mesmo corte aí em cima, subindo, dando, né? Vou subir um pouquinho aqui na lateral, mesma largura, comprimento, tá? Então, aqui eu fiz o corte primeiro de uma parte, aí depois eu copiei novamente o corte, tá? Da saia. Porque vai ser necessário dois cortes, tá? Corte duplo. Mas você já pode dobrar aí o seu tecido, tá? Fazer aí duas dobras e cortar os dois de uma vez. Depois eu vou, né, cortar aí e tirar essa lateral. Aqui eu vou dobrar novamente pra repetir esse corte. Então, dobrou aí a largura certinha, vou pegar a minha saia dobrada assim, vou posicionar aí na dobra do tecido e copiar esse corte. E como eu disse, você pode deixar o comprimento que você quiser, tá? Um shortinho mais curtinho, uma bermudinha, tá? Que vai ficar legal também. Short jeans como base, tá? Pra você, como referência aí pro corte ou um outro tecido. Você pode usar o brim pra fazer esse corte. O jeans também, tá? Você pode usar tecidos fininhos como o viscose. E aqui eu vou descontar mais ou menos uns dois centímetros e meio, tá? Do comprimento. É necessário que a saia fique mais curta que o comprimento do short, tá? Então, aqui eu tenho os dois cortes da saia. Então, é necessário que nesse momento agora, o tecido, tá? Esse corte fique espelhado. Se você estiver usando tecido que tem lado direito, direito com direito, tá? Se tem estampa, é estampa com estampa. Agora, eu vou marcar aí em cima, vou escolher uma lateral, essa. Vou marcar aí uns dois dedinhos, que é mais ou menos uns três, quatro centímetros, tá? E vou descer o corte reto. Bom, aqui eu não tô descendo reto, tá? Ficou torto, mas eu vou endireitar agora. Então, escolhe uma lateral, desce o corte reto, tá? Marca aí uns dois ou três dedinhos e corta. E é isso. Aqui eu tenho uma faixa que ela tá dobrada no meio. Então, ela dobrada assim tem quatro centímetros e meio. Então, tô usando uma faixa de nove centímetros e bem comprida, tá? Eu vou dobrar ela no meio desse jeito e eu vou cortar o cos para o meu short. Eu ainda, nesse momento, eu estava na dúvida se colocava um cos ou se eu usava um revel para fazer esse acabamento na cintura, tá? Então, tá aqui, frente. Ele tá dobrado no meio, tá? Essa faixa tá dobrada no meio. Eu não tô usando uma entretela. Então, se você quiser usar um cos separado, tá? Você pode colocar a entretela aí no meio para ficar mais firme, tá bom? Aqui a mesma coisa. Agora eu vou pegar costas. Vou posicionar aí em cima e vou cortar essa lateral acompanhando, tá? A lateral do short. Eu fiquei na dúvida se usava cos separado, né? Ou revel, tá? Mas eu usei o revel. Depois eu alterei, tá? E usei essas faixas aí como revel. Então, tá aqui. Eu vou manter assim dobrado e vou passar com ferro. Tá? Para vincar. Para ficar bem certinho, bem dobradinho e não sair da marcação. Agora eu vou para a máquina, tá? E vou costurar a saia. Aqui eu tô com os dois tecidos, tá? Espelhado, tá? Aí em cima eu não vou costurar e nem nessa lateral. Só aí, no lado e aí embaixo. Com o short eu vou fazer a mesma coisa, tá? Com o tecido espelhado, estampa com estampa ou direito com o direito do tecido. Eu vou levar para a máquina e vou costurar aí o gavião, frente e costas. Costure, tá? Depois faça o acabamento na margem da sua costura, passa no overlock ou no ponto zigue-zague. Costure. Então, aqui ó, costurei, fiz o acabamento na margem da minha costura, frente, costas, tá? Do meu shortinho. Essa parte eu adiantei, tá? Não mostrei na máquina porque o vídeo já tá longo. Então, se eu mostro tudo, ia levar quase 50 minutos, né? Ninguém ia aguentar. E aqui com a saia, então, aqui tá pelo lado avesso. Eu costurei uma lateral e costurei aí embaixo a barra, tá? Nessa pontinha, nessa quina, aí eu cortei, tá? Fiz um corte arredondando para não ficar com aquela ponta de tecido aí e quando eu desvirar ia ficar embolado. Do lado de fora, assim, pelo lado direito a gente ia ver o embolado. Então, eu cortei, tá? Vou levar e passar com ferro para ficar bem certinho, tá bom? Depois eu vou encaixar no meu shortinho para costurar. Se você quiser passar aí um pês-ponto nessa lateral e aí na barra, também fica legal. Mas eu não quero costura aparente, tá? Na minha saia, então, não vou fazer isso. Só vou passar com ferro. Ó, depois eu vou pegar a minha frente, a frente do short e vou colocar a saia aí em cima. Em uma lateral, ela vai bater bem certinho, tá? Vai casar bem certinho. Na outra, não, porque a gente fez esse corte reto aí, tá? Descontando aí uns dois, três centímetros, então, vai ficar faltando. Então, posiciona bem direitinho, segura tudo com o alfinete para passar uma costura aí e segurar o short, tá? A frente do short com a saia. Passa uma costura. Aqui eu tô com o meu cós, tá? Aqui eu tava na dúvida se deixava o cós, se deixava como revel, tá bom? Não tinha como eu colocar cós, porque senão a cintura ia ficar muito alta. Já bateu aí na altura do meu umbigo, um pouquinho acima, então ia ficar bem lá em cima, né? Então, eu não queria isso. Então, como eu disse, tá? Essa faixa, ela tá dobrada. Ela tem nove centímetros de largura, tá? Eu cortei, eu fiz o corte com ela dobrada, tá bom? Agora eu tô posicionando aqui, como se eu fosse costurar o cós, tá? Se você quiser deixar um cós separado, dessa forma que você vai posicionar e costurar. Aí você pode usar entre tela, tá? É, junto com... Dentro dessa faixa, desse cós, pra ficar mais firme, tá bom? Passar uma costura aí agora. Costas, a mesma coisa, tá? Direito com direito. Se você sentir a necessidade de fazer pence, tá? No shortinho das costas, você faça. O meu não precisou, porque a cintura já ficou bem justinha, tá? Como eu depois desisti de colocar o cós separado, e usei essa faixa como revel, eu diminuí a largura do meu short, tá? Ele ficou mais justinho, ele tava muito largo. Eu deixei uns dois centímetros a mais para cada lateral. Então, ele ficou bem maior do que o meu número. Então, eu tirei aí um centímetro de cada lado e ficou bom, tá? Costure. Aqui eu tô mostrando que eu costurei. Ó, costurei. Agora, eu vou passar com ferro, tá? Para que esse cós... Ó, vou jogar essa... Você joga essa margem da costura para baixo e passa com ferro. Se você quiser usar o cós, assim. É... Então, é isso, tá? Joga essa margem da costura para baixo, passa com ferro, que vai ficar tudo certinho. Depois, é só fechar as laterais e pronto. Tá bom? Eu não quero costura aparente na frente do meu shortinho, da minha saia. Então, ó... Passei com ferro. Aí, eu ainda tava na dúvida se deixava o cós ou não. Usava como revel. Aí, eu decidi não deixar mesmo o cós e usar ele, essa faixa, como revel. Então, se você quiser deixar o cós, agora é só juntar e costurar. Eu não faria assim, tá? Eu costuraria, como eu tava na dúvida, então, por isso que eu não fiz. É melhor costurar fechando as laterais do cós primeiro e fechando as laterais do shortinho separado. E depois, colocar, encaixar o cós, tá? Para que uma lateral não tenha costura. A costura fica somente do outro lado com o zíper, tá? Para ficar o cós todo retinho, todo certinho. Então, aqui eu vou jogar esse cós para baixo, desse jeito, da frente. Vou jogar o cós das costas por cima. Batendo bem certinho, vou costurar. Ó, costurei. Eu costurei, já tirando aí um dedinho de tecido da lateral, diminuindo. E cortei, tá? Fiz o acabamento na margem da costura. Agora, eu continuo dobrando aí o... Ó, tá vendo? Essa parte depois eu vou cortar. Então, não vai ter problema. Esse shortinho ficou largo mesmo. Então, fazendo isso, eu vou ajustar ele. E ainda tiro, tá? Essa parte aí, onde o revel não casou aí no final. Agora, eu vou manter ele assim, todo para dentro. Tá? Bem certinho. Vou passar um pês-ponto. Frente e costas. Então, gente. Aqui eu fiz o acabamento com o revel, tá? É só cortar o revel da cintura do short e fazer essa costura como eu estou fazendo. Tá bom? Joga o revel para dentro e costure. Aqui eu estou começando a costura pelo lado da saia, tá? Na frente. Então, pega a saia, joga para um lado, tá? Para você, na hora de fazer essa costura, de costurar o revel, você não pegar a sua saia. Tá bom? Não costurar a saia. Então, muito cuidado. Faço o pês-ponto. Eu vou levar essa costura, vai ficar bem difícil, tá? Para quem está começando a costurar agora, levar essa costura até o cantinho, tá? Porque, ó, vou puxar a saia assim para o lado, tomando muito cuidado. E eu vou conseguir levar essa costura até o cantinho da lateral, tá? Se você não conseguir, não tem problema, porque essa costura vai ficar por dentro, a saia vai ficar por cima e não vai ficar aparecendo. É só dar um... Chegar no máximo onde você conseguir, dá um retrocesso, tá? Reforçado e pronto. Aqui eu estou levando até o cantinho, dou um retrocesso aí e pronto. Eu consegui, tá? Mas se você não conseguir, não precisa levar até o final, porque a saia vai ficar por cima e não vai aparecer essa costura. Então, tá aqui, ó. A costura eu levei até aí. Ó, cheguei com a costura até aí o cantinho. Tá? Dei um retrocesso e pronto. Agora eu vou continuar na parte das costas. Costas não tem saia, né? Então, vai ficar mais fácil. Então, eu vou continuar exatamente aí onde eu parei na lateral. Dou um retrocesso também, tá? Que eu estou iniciando aí. E fez ponto. Se você tiver dificuldade em alguma parte, não compreendeu, volta aquele pedacinho, assiste novamente, tá? Eu tenho outros vídeos de short saia aqui no canal. Pesquisa aqui no meu canal que você vai encontrar, tá? Eu vou trazer essa opção do short saia também. Vou trazer o molde dele, tá? Eu estou desenhando alguns moldes novos. E vai ter molde do short saia também, pra vender. Então, tá aqui a costura, ó. Por dentro. Ficou assim. Agora, eu vou fechar a outra lateral, tá? Eu vou colocar zíper na lateral. Eu tenho um zíper de 18 centímetros, mais ou menos. Então, eu vou pegar a fita métrica. Vou marcar uns 20 centímetros, tá? E a partir daí, eu começo a costura. Ó, 20 centímetros eu vou marcar aqui. E a partir daí, eu começo costurando esse pedaço. Eu vou descontar já aí aquela... Aqui, ó. Vou jogar mais um centímetro pra dentro, assim. Tá? Pra diminuir a largura também nessa lateral. Finalizei com retrocesso. Então, é isso. Tá? Eu vou colocar... Fazer a costura desse zíper depois. Vou trazer no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, eu vou trazer a costura desse zíper. Não, o vídeo vai ficar muito longo aqui. E nesse pedacinho aí pra baixo, eu posso fazer o acabamento e finalizar, tá? A costura aí da minha bainha. Aqui eu vou costurar entre pernas. Vou manter a costura, tá? Aí do meio, bem certinha uma em cima da outra. Costure, faça o acabamento. Aqui eu tô fazendo o acabamento no ponto zigue-zague, tá? Você faça no overlock ou no zigue-zague o seu acabamento. Gente, tá uma costura bem fácil, tá? Não tá difícil. Se você tiver dificuldade, desenha esse corte numa folha, tá? Pega aí o seu shortinho, coloca em cima de uma folha, desenha, depois tu corta. Aí você pega um retalho e copia esse corte. Depois você vê no seu corpo se tá certo, tá legal. Aí você usa, né, o seu tecido principal pra não ter erro. Tá? Tô falando isso pra você que tá começando agora. Agora, o corte, a costura, tiver alguma dúvida, tá bom? Usa retalho, usa TNT pra treinar aí os seus cortes, tá bom? TNT é muito baratinho. Você pode aí treinar bastante. Pode costurar, vestir, tá? Ficou legal. Aí você corta o seu tecido principal. Então, aqui na mesa, com o resultado dessa minha costura, ó, como ficou o cos, tá? Costura frente, costas. Eu não fiz pence, tá bom? Na parte das costas, não achei necessário, mas se você quiser, você pode fazer. Então, ó, tem aqui um zíper invisível. É o que eu vou colocar aí nessa lateral, tá? Vou trazendo, como eu disse no próximo vídeo, eu vou trazer essa costura pra mostrar aqui pra vocês. Que eu tenho costura de zíper invisível aqui, mas o vídeo não tá legal, a imagem não tá legal, tá? Mas eu acho que ajuda aí, se você quiser, né? Pesquisa aqui no meu canal que você vai encontrar. Então, aqui, ó, você pode fazer um acabamento aí na barra, passando na overlock ou no zig-zag. Depois você vira dois centímetros e costura. Ou faça duas dobrinhas e costura e fazendo aí a sua bainha, tá? Eu vou deixar uma bainha com um centímetro e meio. Então, quando você for costurar a sua bainha, cuidado com a perna aonde tá a costura da saia, tá? Pra não passar a costura por cima da saia. Quando chegar próximo da saia, se tiver no limite, né, você dá um retrocesso. Vira o outro lado e continua costurando. Porque se você costurar a lateral, aonde tá a costura da saia, tudo junto, pode passar a costura por cima, tá? Sem você ver. Então... Se tá gostando, tá compreendendo o corte e a costura, tá? Deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Como eu disse, eu vou trazer o molde do short saia e também de vários outros moldes, tá? Então, em pacote, na Hotmart. É só procurar Lívia Veloso na Hotmart que você vai me encontrar lá, tá? Bom, o link tá aqui embaixo na descrição da venda dos moldes. Tá no meu site também o link, tá? Você pode acessar por lá. Então, o resultado é esse. Um shortinho simples, tá? Eu vou colocar o zíper depois. Aqui eu fiz um fechamento com alfinetes, né? Só pra mostrar pra vocês como ficou no corpo. Eu espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aqui pra mim. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.